Salve, salve meu povo, sejam todos bem-vindos, está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal para você que está em busca de um veículo rodoviário, hoje é domingão dia 13 de agosto de 2023, dia dos pais eu separei mais uma oferta para você, este aqui é um Buscar Jumbus 340, ano 1992, sob chassi Scania K113 CL motor traseiro, chassi 4x2, veículo bem calçado de pneus, são dois pneus novos e quatro meia-vida detalhe também na parte frontal, veículo tudo muito originalzinho, bem alinhado, placa no padrão Mercosul farol de neblina, todo no LED, este parabéns dá todo um charme, charme de época em ter isso um filetinho em cima e bipartido embaixo, detalhe também, o assolado do motorista um veículo bem bonitinho, para quem está buscando um Buscarzinho Scania, este aqui realmente vai ser a opção veículo com janelas de correr, não possui ar-condicionado, toda parte traseira também, olha só muito alinhado, lanternas originais, tudo muito bacana de forma geral, lado do motorista, lado ali da porta de entrada também todo motorzão, motor da máquina para vocês terem uma ideia, motorzinho completo, todas as correias, todos os acessórios aí no lugar e detalhe também das rodas, rodas de ferro bem pintadinha, pneu pretinho, pneus novos na dianteira vocês podem ver na foto e na traseira aí uns pneus já meia-vida, digamos assim, segundo aqui o próprio Ricardo que é o anunciante deste modelo, toda a parte da cabine, câmbio manual, olha só toda a parte de painel volante Scania 113, painel sem faltar nada também e detalhe do salão de passageiros que possui 46 lugares porta pacote, tudo na cor verde, olha só que bacana viu, tudo na cortina também, lá o fundo da conservadora e também banheiro, então de forma geral um veículo aí para você que está querendo iniciar no transporte no fretamento aí mesmo, você quer montar um motorhome ou para uso particular também, né? porque nada te impede, então vamos conferir o preço de mais esta oferta que é de R$ 65.900,00 pessoal, o veículo encontra-se em São Paulo, quem quiser entrar em contato é só falar com o Ricardo no telefone que eu vou deixar fixado aqui na descrição do nosso vídeo, enquanto o telefone estiver aí na descrição é porque o veículo ainda está à venda, após ser vendido será removido, beleza? Obrigado Ricardo por mais esta oferta que você disponibilizou para a gente anunciar aqui no nosso canal e é isso pessoal, passo a bola para vocês, comentem aqui abaixo o que você achou de mais este modelo este Buscar Jumbus 340, ano 1992, Scania motor traseiro 4x2, veículo bem originalzinho tanto na parte externa, dianteira, traseira, laterais e internamente também forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aqui no nosso canal Tchau 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 Tchau